Bem, amigos da rede YouTube, xinglingzeiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes de conhecermos o produtinho bem varonil do dia, quero fazer aquela mendigagem, que é onde eu quero pedir de forma descontraída que vocês me ajudem a bater a importantíssima meta de mil likes nesse vídeo. Então, galerinha, capricha o dedo no like. E você que ainda não é inscrito no canal, me dê esse apoio, me dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu também tenho um aviso a vocês que no dia 22 de dezembro vou estar rifando essa parafusadeira aqui. É uma parafusadeira gringa da marca Skill. Então, se alguém tiver interesse em participar das rifas do canal, links aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas agora chega de conversa fiada, bora para o review. Então, xinglingzeiros, o produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje, digamos que de passagem que era um produto que vocês me pediam muito vídeo aqui no canal. Só que, obviamente, não era bem essa marca. Pois vocês me pediam esse produto em grandes marcas. Mas, por hora, foi este aqui que eu consegui. É um produto mais de entrada. Mas não se preocupem que eu vou usar esse vídeo aqui como referência. Dependendo do feedback de vocês, eu trago esse produto em grandes marcas. Pois, inclusive, eu já estou de olho neste produto da marca Inco e Riob. Então, se vocês deixarem bastante comentário e bastante like, já já eu trago esses produtos para vocês. Então, o que nós temos por aqui hoje é uma pistola de cola quente à bateria. Aqui está a marca dela. E aqui na parte de trás temos algumas informações. Ela possui uma bateria interna, ou seja, não é removível de 3.6 volts. O diâmetro máximo dos bastões de cola é 7 milímetros. E uma bateria de 2 ampere, bateria de lítio. Vamos fazer unboxing do produto. É hora do unboxing! Pessoal, se alguém tiver interesse em adquirir esse produto, vai ter link aqui embaixo na descrição do vídeo. Pois esse produto foi adquirido no site chinês Banggood. Chegou tudo direitinho, bem rápido e eu não fui taxado. Aqui de cara já temos a pistola de cola quente. Lembrando que essa pistola aqui é a mesma de outras marcas que tem por aí. Pois só vai mudar a cor e o adesivo. É a mesma da Tomfong, da Parkside e outras marcas que tem por aí. Aqui temos o seu cabo de carregamento. É feito via entrada USB. Podemos usar até o mesmo carregador do celular. E o que temos aqui é uma entrada micro USB. Se fosse tipo C, seria melhor. E aqui temos 10 bastões de cola. Como eu disse antes, o diâmetro de 7 milímetros. E o comprimento é 10 centímetros. E aqui temos o seu guia manual. Aqui a gente tem o suportezinho dela para deixá-la em pé. Bem fácil de montar. Assim vamos poder deixar ela parada sozinho, de repente até escorrendo um pinguinho de cola. E segundo a própria marca, esse bico aqui reduz um monte os respingos. Segundo eles é quase zero. Claro que isso comparando a uma pistola de cola quente convencional, aquelas com fio. E outra coisa que o fabricante promete é que a gente vai atingir a temperatura máxima de 170 graus em mais ou menos 60 segundos. E o tempo estimado de recarga desta bateria, que é 2A, fica algo em torno de 3 horas. Ou seja, é um carregamento lento. E o tempo estimado de uso contínuo, no caso sem parar, é 50 minutos. Bem aqui na parte da frente a gente tem dois LEDs indicadores. Esse aqui indica o nível de carga de bateria e esse aqui quando atinge a temperatura máxima. E aqui o botão liga e desliga. Bem aqui na parte de baixo temos o seu gatilho. Vamos inserir um bastão de cola. Agora vamos ligar a pistola. Tem que pressionar o botão por alguns segundos. Deu. Vermelho indica a temperatura e o verde o LED indicador de nível de carga. E assim que a pistola atingir os 170 graus, esse LED vermelho vai ficar verde. Vai levar algo em torno de 60 segundos. Aí já vai estar pronta para uso. Aí galerinha, acho que não demorou nem 60 segundos. Foi bem rápido mesmo. Vamos fazer um testezinho aqui para ver no papelão. Lembrando que eu não tenho muito parâmetro com esse tipo de ferramenta. Mas não se preocupem que vou tentar ser o mais justo possível. Se alguém tiver mais experiência e tiver alguma crítica construtiva para o meu tipo de manuseio, pode deixar aí. Dá para ver que derrete muito bem a cola e também eu consigo manusear facilmente. Vamos ver como é que funciona o sistema anti-respingo. Vou dar uma jarrada bem forte. É, se ficar bem para baixo ele respinga bem pouquinho. Mas se deixar assim, fica paradinho. Não respinga praticamente nada. Então foi isso aí pessoal. Usei todo o bastão que eu coloquei aqui. Funcionou perfeitamente. Para desligar é só fazer isso aqui. Está desligada. Mas então é isso aí galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa e que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta deixe nos comentários. Também não se esqueçam de checar os links na descrição do vídeo. Quero reforçar a minha indigagem pedindo que vocês não se esqueçam do seu like, do seu comentário e da sua inscrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! E aí galerinha apaixonada por ferramentas. Olha o que acabou de chegar para mim diretamente da China. Uma tupia fake a bateria. No caso ela usa a bateria da Makita. Então como eu costumo dizer, uma Makita da periferia. Não, 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 não. Não, 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 não.